Agora é oficial, é o próprio PT que está dizendo com todas as letras, é o próprio PT que diz com todas as letras que quer o golpe de Estado para que prevaleça no Brasil uma ditadura igual a de Cuba, igual a da Venezuela. Não sou mais eu que estou dizendo, é o próprio PT e foi divulgado no próprio site do PT, no caderno de teses divulgado pelo PT, que será apresentado no 5º Congresso Nacional do PT. Então, amigo, agora sim, são eles que estão revelando aquilo que nós estávamos alertando nos últimos anos para você. Se você não acredita mais, você é um perfeito idiota, porque são eles que estão dizendo agora, não sou mais eu, não são mais as pessoas contra o PT, é o próprio PT que diz com todas as letras, Vamos transformar o Brasil em uma nova Cuba, em uma nova Venezuela e nós lideraremos a revolução comunista-socialista na América Latina. São eles que dizem isso. Se você não acredita, eu vou colocar o documento aqui, veja, ele está no site oficial do PT. Ele está no site oficial do PT, leia a partir da página 160. Eles querem transformar os terroristas do Movimento Sem Terra em agentes legais, como se fosse a nova SS. Eles querem libertar todos os mensaleiros, todos os petroleiros e perseguir todos aqueles que julgaram contra, todos os juízes que foram contra, que quiseram justiça. Eles querem destruir as instituições democráticas do Brasil de uma vez por todas. Eles querem eliminar todos os outros partidos que não sejam comunistas-socialistas nos moldes do PT. E quem está dizendo isso não sou eu, são eles. Leia a partir da página 160 para você ver se eu estou mentindo. Está no site do PT. www.pt.org.br A polícia federal tem que imediatamente ir atrás de quem redigiu esse documento e dos cabeças do PT para prender todo mundo. O exército tem que chegar na Dilma e falar O que é isso, porra? Que merda é essa? Você está louca? Porque são eles que dizem Queremos transformar o Brasil em uma nova Cuba. Não sou mais eu que estou dizendo Quando divulgaram esse documento eu falei Isso só pode ser idiotice, isso é brincadeira, isso só pode ser palhaçada. Passei o final de semana inteira lendo Fui verificar se estava mesmo, constava no site do PT E consta Entre no site do PT e só digite Caderno de Teses Você vai ver lá Não somos mais nós que estamos dizendo É o próprio PT E por que é que eles vêm com um caderno de teses agora para lançar no 5º Congresso do PT? Por que é? Você sabe por quê? Porque o povo despertou antes do plano dar certo Eles tinham um plano de 30 a 40 anos para transformar o Brasil em um país comunista É como se você pega um sapo, coloca dentro da água E você vai fervendo essa água devagarzinho O sapo não vai nem perceber que a água está esquentando e vai morrer Ali queimado pela água fervente Só que o povo despertou antes e começou a estribuchar E é isso que você tem que fazer agora Estribuchar Compartilhar esse vídeo porque não sou mais eu que estou dizendo É sério É o próprio PT que está dizendo Porque eles viram que o povo despertou antes do plano funcionar O povo está na rua O povo está inclusive pedindo pela intervenção militar Então eles têm que acelerar o processo Mas nós não podemos deixar Que eles acelerem esse processo Que eles consigam este plano que eles mesmos divulgaram Não podemos deixar É por isso que você tem que compartilhar Você tem que ir atrás do deputado que você votou E exigir que o seu deputado leve isso à tona no Congresso Que peça explicações para o PT a respeito desse documento O Exército tem que pedir explicações para o PT a respeito desse documento A Polícia Federal tem que pedir explicações a respeito desse documento Porque está claro que o objetivo é transformar o Brasil Em uma ditadura comunista socialista Nos moldes desses países A Polícia Federal tem que pedir para o PT a respeito do 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 PT a